Olá, galerinha. Tudo bom? Professor Silvio. Eu vou fazer o tutorial rapidinho de como vocês vão acessar o portal, certinho? Ver onde que estão as atividades e também como entrar no Microsoft Teams, que é uma ferramenta muito legal que nós vamos ter agora para trabalhar essas aulas à distância com vocês, tá bom? Primeiro de tudo, vai no Google, digita Portal SESI Educação. Certinho? Dá um Enter. Vai aparecer o Portal SESI. Clica para entrar no site, certinho? Aqui você vai digitar o seu e-mail do portal. Eu vou entrar com o da minha filha, tá? Vou entrar como aluno, vou digitar a senha dela, certinho? Vou entrar no portal, na página da minha filha. Como vocês podem ver aqui, já apareceu o nome dela, Emily, certinho? Aqui está dentro do portal. Eu vou, a primeira coisa que eu vou saber se o professor me mandou ou não atividades, eu vou entrar em menu, minha página. Certinho? Pode ser que ele saia, às vezes, alguma coisa e você volta e entra de novo, tá? Se acontecer isso, você não tem problema. Você pode entrar novamente. A segunda vez, eu tenho certeza que vai dar certo. Saiu, entrou, vou menu, certo? Minha página. Fui na minha página, já apareceu um calendário bem legalzinho e tem um monte de ferramentas aqui do lado. Para eu saber se o professor mandou alguma tarefa para mim ou alguma atividade, eu vou clicar onde? Em linha do tempo. Eu vou clicar na linha do tempo. Vai aparecer para mim a minha linha do tempo. Opa, nenhuma postagem. Nenhum professor postou, certo? Nós vamos postar a partir de amanhã. Vai ser postado tudo aqui. Aquele grupo do WhatsApp que tem, que vocês estavam recebendo, vocês não vão receber mais por lá. Vocês vão receber por esse canal aqui, certinho? O papai vai continuar recebendo o que a gente mandou para ele ajudar no acompanhamento, certinho? Então, menu, minha página, certinho, linha do tempo. Na linha do tempo vai ter as postagens dos professores e as atividades. É só clicar em cada uma, certinho? Agora, como que vão ser feitas as lives, as videochamadas, tá? Para tirar dúvidas de vocês. Vocês vão voltar lá no comecinho do portal, certinho. Onde que aparece o nome de vocês vai ter essa propaganda do coronavírus, tá? Vocês vão arrastar lá para baixo e vão entrar no Office 365, certinho? No Office 365, ele vai pedir aquela continha que nós, alguns professores, enviou no privado para vocês, tá? E alguns alunos do C, 7 e 8, os pais receberam. Clica na continha, na sua conta, certo? Ele vai pedir a sua senha. Você vai digitar aquela senha que o professor mandou para vocês, tá? No privado ou para o papai. E vai acessar o Office 365. Opa, acho que digitei errado. Continuar conectado. Sim. Vou dar um sim. Ok. Pronto. Já entrei dentro do Office 365. Aqui vocês vão ver quanta ferramenta legal nós temos. Vocês vão ver o Minecraft, certo? Vocês vão ver o Outlook, o E-mail, se vocês têm o OneDrive para salvar um monte de arquivos de vocês na nuvem, tá? Vocês têm Word, vocês têm Excel, vocês têm PowerPoint, certo? Mas o principal que vai ser usado aqui com vocês vai ser esse aqui, ó. Teams. Certinho? Você vai clicar nele. Clicando nele vai aparecer a sua turma aqui na tela. No caso da minha filha vai aparecer o nono ano, como ela faz parte dessa turma. Certinho? Vamos aguardar um pouquinho, tá? Olha que legal. Já apareceu aqui, tá? A turma do nono ano. Eu vou clicar onde aqui, ó? Em equipes. Fecha essas abinhas, tá? Vou clicar em equipes. Vocês podem ver que vai ter aqui, ó. Nono ano. Aqui vai estar a turma de vocês, certinho? Vou clicar no ano, nono ano. Aqui o professor vai agendar com vocês, vai conversar com o chat. Parece muito um WhatsApp, tá? É muito parecido com o WhatsApp. Porém, ele vai mandar algumas coisas, tá? Vocês vão poder conversar por aqui. Mas ele serve principalmente para fazer videochamadas, tá? Fazer lives. Vai ser tudo por esse canal aqui. Certinho, galerinha? Acabou. Aqui no cantinho embaixo esquerdo, você tem uma ajuda. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, quer conhecer um pouquinho mais sobre o Microsoft Teams, você clica nessa ajudinha aqui embaixo, certinho? No ajuda e ele vai te direcionar a um monte de link, tá? Interessante que você pode... Vai poder conhecer e pesquisar bastante coisa aqui dentro. Certinho, galerinha? Depois que saiu, vai aqui, clica, tá? Sempre para sair, beleza? Sair. Fechou? Beleza, galera? Muito obrigadinho, tá? Até a próxima. Até a próxima.